Na época, eu achava que era o bicho de sete cabeças, eu achei que eu não iria conseguir, né? Falei assim, ah, investir na bolsa a gente precisa ter tempo. E eles falam assim, não, mas pra você investir na bolsa você tem que acertar uma empresa. E aí, eu queria procurar algo diferente, sabe? Eu queria, eu sempre tive curiosidade, investir na bolsa. Só que eu não tinha conhecimento. Então assim, eu comecei do zero mesmo. Tudo que você explicou, em todas as videoaulas, foi muito importante. Desde lá do passo a passo, né? E assim, é bem claro, de uma forma clara. E eu falei assim, eu acredito que esse curso vai ser bom. Mas eu fiquei na dúvida, até pela questão do investimento, né? Que eu deveria fazer. Aí eu conversando com o meu esposo, eu falei, mas não sei se eu faço. Será que eu vou conseguir? Eu não sei, nem conheço ele, nunca ouvi falar. Eu não tenho nenhum amigo, ninguém que tinha feito algum curso contigo. Falei, foi um negócio que apareceu pra mim do nada. Do nada. No Instagram. Só que daí, eu falei assim, não, mas pela semana que eu fiz, eu ainda falava pro meu esposo todos os dias. Nossa, mas hoje foi muito bacana. Nossa, mas ele explica muito bem. Aí eu falei assim, eu acredito que o curso vai ser muito bom. Falei, mas vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Mas aí a gente foi, enfim. E aí, como é que foi depois que tu entrou no programa? Seguindo as aulas, aprendeu, valeu a pena o investimento. Agora eu quero saber, que eu fiquei nervoso agora. Com certeza. Com certeza. Eu recomendo pra todos. Não, é só o rendimento que eu tive em uma das ações, já pagou todo o investimento. Todo o investimento. Poxa, que maravilha. Tu conseguiu ver na tua carteira que tu tava sempre em alta, que sempre tinha os investimentos ali se valorizando? Tu fez dois rebalanceamentos. Como que foi a tua experiência em relação a isso? Tu conseguiu perceber na prática? Eu consegui. E o que eu achei mais bacana, eu falei, nossa, funciona. Falei, não pode. Isso vai dar certo mesmo. Eu não fiquei com medo, sabe? Quando começou a cair as ações ali e tal, e depois o dólar e o ouro começou a subir, eu falei, nossa, não, bacana. Isso daqui vai dar certo, né? E qual que foi a tua rentabilidade em 2020? Foi 11,5. 11,5%. 11%. Isso aí dá oito anos da poupança. Nossa. Tá excelente. Pra quem tinha dinheiro investido na poupança, né? Façam. Vale muito a pena. Não veja o valor do investimento, do curso, porque isso vai te trazer muito retorno, muito acima disso. Isso aí é o valor irrisório. Assista todas as aulas e depois você começa a fazer o investimento. O que vai dar muito certo. E aí